Sabrina Borges Perucci da Silva, de 33 anos, sofreu ferimentos médios e foi atendida por equipes do SAMU e da Defesa Civil. Ela conduzia esse caminhão com placas de Cunha Poran, Santa Catarina, pela PR-481 em Ampere, quando perdeu o controle e saiu da pista. A mulher, que estava sozinha, foi encaminhada ao hospital. O caminhão estava carregado com embalagens plásticas.